A direção da Vila Vicentina de Divinópolis continua sendo feita por uma comissão interventora nomeada pela Sociedade São Vicente de Paulo, que é a responsável pelo local. A atual gestão afirma não ter sido comunicada sobre a decisão da Prefeitura de assumir a administração da unidade. Nós recebemos essa notícia via TV Alteroso. Oficialmente nós não havíamos recebido essa notificação, ficamos realmente surpresos. Até porque nós temos mantido um ótimo relacionamento com todas as secretarias da municipalidade. A Prefeitura de Divinópolis anunciou que a partir desta terça-feira assumiria a administração da Vila Vicentina em parceria com uma instituição contratada pelo município. A decisão foi tomada porque as irregularidades encontradas no local, interditado desde abril, não teriam sido solucionadas ainda. Nem organização de datas de fralda, por exemplo, separação, colocação de fralda em lugar seguro, que fosse em saludo, nem isso conseguiram colocar. Então nós não estamos falando de alto gasto de dinheiro. Em relação a recurso, apresentar plano de trabalho para que o município pudesse contratar mais pessoas para poder estar ajudando os nossos idosos, nem isso eles conseguiram apresentar. A comissão interventora que administra a Vila Vicentina rebate as afirmações da Prefeitura e diz que tem trabalhado para resolver os 17 problemas sanitários apontados pelo município. Não se permitisse de forma alguma qualquer atitude que pudesse ser entendido como maltrato. Então isso a gente deixa muito claro que foi o nosso primeiro foco. Existem, dos diversos, nós poderíamos numerar aqui os 17 itens e ir demonstrando quais as ações foram tomadas. Em nenhum dos itens deixamos de atender, ainda que parcialmente. Cerca de 80 idosos vivem hoje na Vila Vicentina de Divinópolis. A Sociedade São Vicente de Paulo diz que acompanha as investigações feitas tanto pela Prefeitura quanto pela Polícia Civil e Ministério Público. A comissão interventora tomou posse no dia 18 de maio, após o afastamento da antiga direção da Vila por conta dos problemas encontrados pela Prefeitura. A atual gestão estipulou prazo de seis meses para solucionar as irregularidades encontradas aqui no local e afirma que a maioria já foi resolvida. De acordo com a comissão interventora, um dos problemas que ainda não foram totalmente solucionados está ligado ao número insuficiente de funcionários para cuidar dos idosos. Mas a Vila Vicentina afirma que alguns profissionais já foram contratados. Dos 18 que eles pontuaram pra nós, 11 desses já foram contratados. Estão aí já, junto, trabalhando. Buscando melhorar todas essas situações que foram pontuadas pra nós. A prefeitura afirma que dos cerca de 80 idosos que estão na Vila Vicentina, 70 não são de Divinópolis e deveriam ser levados para as cidades onde nasceram. A comissão interventora diz que pediu mais prazo para tentar solucionar esse problema. Quando se determina a devolução, a entrega de um idoso, de um idoso num prazo de 10 dias, eu já considero que é difícil. Imagina quando alguém estabelece que em 10 dias nós temos que devolver 77. Muitos idosos podem não ter nascido na nossa cidade, na cidade de Divinópolis, mas muitos já construem as suas famílias aqui. Então, dizer que não nasceu aqui ou não tem vínculo aqui, nós precisaríamos estudar melhor essa questão do idoso. Ele tem muitos, tem filhos aqui, tem famílias desconstituídas aqui. Então, ele não tem nascido, mas ele já pertence a essa cidade culturalmente. A Vila Vicentina diz que os profissionais que trabalham no local têm se esforçado para resolver os problemas e esperam que haja mais entendimento por parte da prefeitura para que consigam colocar a situação em ordem. Nós estamos dispostos a resolver todas as situações aqui. Não é por falta de diálogo, talvez por falta de entendimento entre as partes de que esse prazo precisa ser respeitado. Precisamos do poder público que seja parceiro dos nossos, que venha para cá e nos ajuda a levar todo esse nosso trabalho avante. Nós ficamos um tempo sem falar com a imprensa, vocês são a primeira equipe de imprensa que conversam com a gente, porque nos foi dada essa oportunidade de conversar e a gente acha muito importante que a gente diga e seja ouvido, não só pelas autoridades, mas pela população que atualmente tem nos apoiado.